Nós estamos aqui no quartel da Polícia Militar, onde foi feita a apreensão de uma grande quantidade de material oriundo de uma casa de material de construção aqui da cidade. E também o autor foi preso. Eu vou conversar com o Sargento Daniel para nos passar mais informações. Bom dia, Sargento. Bom dia. Nós fomos solicitados hoje pela manhã que havia ocorrido um furto no Depósito Brasil. Nós tivemos um local, fizemos contato com o Leonardo, funcionário do depósito, e ele nos passou que havia sido furtado várias bobinas de cabos elétricos, materiais diversos, além de um notebook, um monitor e um cofrinho com variedades e material hidráulico. No local fomos informados também que esse material o autor colocou dentro de uma caminhonete do próprio depósito, que seria a caminhonete de entrega, um saveiro, e havia evadido levando o material e o veículo furtado. Esse veículo era rastreado por uma empresa de monitoramento. Em contato com a empresa, a gente conseguiu pegar a rota que esse veículo havia feito. Conseguimos localizar o veículo abandonado, fazendo a apreensão do veículo, e em seguida, pelo trajeto que o veículo tinha feito, a gente conseguiu levantar informações com moradores do bairro e localizamos a residência suspeita onde o veículo havia parado durante esse trajeto. No local, nós fizemos uma busca e por cima do muro mesmo já conseguiu visualizar parte do material. Adentramos a residência e lá nós abordamos o autor que se encontrava dormindo e recuperamos todo o material que havia sido furtado dentro dessa residência. Foi apreendido o material e o autor que será conduzido para a delegacia. Quando você tem essa cobertura aqui, está o Luiz Francisco aqui do meu lado. Luiz, tudo bem? Tudo bem. Eu só pedi para você abaixar só um pouquinho o telefone para não ficar na frente. Sargento, o material que foi recuperado, já foi possível fazer uma avaliação? Do quê? Assim, de quantidade, de valores ou não? Olha, não dá para ter uma avaliação exata, mas os produtos furtados chegariam próximo de uns 15 mil reais, acima de 10 mil reais de produtos. E esse autor agora vai ser encaminhado para a delegacia? Vai ser apresentado na delegacia daqui a pouco e provavelmente será autuado em flagrante pelo delegado. Luiz, quer fazer algum questionamento? Esse cidadão aí, ele é conhecido, já tem passagens pela polícia, Sargento Daniel? Ele tem passagem por receptação, por furto, por tráfico de drogas e uso de drogas também. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho da polícia militar de Lagoa da Prada. Obrigado. Diretamente aqui do quartel da PM, com o Sargento Daniel e a participação do Luiz Francisco, o Júnior Nogueira para a TV Lagoa. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL